Olá, aqui é a Andressa e você está no Baú Literário e o vídeo de hoje é o unboxing dessa caixinha maravilhosa que é o Turista Literário, que tá de ponto cabeça. Tá chovendo, então se vocês ouvirem barulho de chuva, me desculpa, mas não tem muito o que fazer. Essa caixinha aqui é a caixinha de janeiro desse ano de 2019 e ela chegou faz uns dois dias e eu não consegui abrir ela antes. Então, eu estou morrendo de curiosidade pra saber o que tem aqui. Se você não viu, eu fiz unboxing da caixinha de dezembro, eu vou deixar aqui em cima nos cards. E eu tinha uma noção do livro que vinha e eu adivinhei. Mas esse mês eu não faço ideia do livro que vem aqui, então vai ser surpresa, assim, real e vai ser um livro desconhecido pra mim, eu acho. Então, estou bem empolgada. Estou usando uma tesourinha pequena com ponta, pois sou adulta. Que emoção! Aqui já vem o roteiro da viagem. A gente vai pra Anápolis, Estados Unidos. E aqui é o selinho pra gente colar no nosso passaporte. Como sempre, vem um papel de seda laranja em cima, que é a cor do turista. E vamos abrir este papel. Dentro tem um papel azul, com esse balãozinho maravilhoso. Tcharam! Nossa, tem um bagulho enorme aqui. Que legal! Bom, a primeira coisa que eu vi aqui já é comida. Cereais de frutas. Gente, tem um balãozinho do turista literário aqui, vocês não estão entendendo. É feito pra isso e eu espero que não tenha banana nesse daqui, porque eu sou alérgica, mas tudo bem. Claro, que se veio cereal, tinha que vir o quê? Uma tigela de cereais do Heavy. Tigela de cereais do Heavy. Vamos ver. Ai, que bonitinha! Ai, que fofura! Tem um monte de desenho aqui, que com certeza deve ter a ver com o livro. Olha o balãozinho. E eu não sei ainda que livro que é, então... Gente, que lindo! Aqui vem a tag, como sempre. E aqui tem escrito... Duo de Sabonetes. Tá muito cheiroso isso aqui. Vocês não têm noção. Ah, que bonitinho! Um veio um pouco destruído por causa do calor, né? Infelizmente isso acontece. Ele deu uma derretida. Mas o cheiro é muito bom. Eu não consigo decifrar. Eu sou péssima pra cheiro, gente. Mas ele tem cheiros diferentes. Lindo. E esse daqui veio mais inteirinho e é em formato de Lego. Que maravilhoso! Tem cheiro de fruta. Mas eu não consigo decifrar. Bom, eu vou lendo pra vocês, então. Duo de Sabonetes. Recriamos em forma de sabonete as peças de Lego que serviram para construir laços. Me escondi no armário atrás de uma caixa de Lego. Declan me encontrou. Oi, quer brincar? Eu nunca tinha brincado com outra criança ou tido brinquedos. São dois aromas da história. Ema tira o meu casaco, está quente e tem cheiro dela. Algo frutado. Como laranjas à luz do sol. Pode ser laranjas mesmo. E a grama em volta da igreja foi a parada e o cheiro de mato e pólen no ar é forte. Não sei se tem cheiro de mato. Mas são cheiros bons, gente. Cereais de frutas favoritos do Heavy. Estimule seu paladar com este cereal tradicionalmente americano. Prove com leite, assim como eles. Quando eu tinha 5 anos, uma mulher da igreja me deu uma caixa de Fruit Loops. O cereal era viciante e não conseguia parar. Tigela de cereais do Heavy. Para completar a experiência, fizemos a tigela que o Heavy usa e a decoramos com elementos da história. Pega uma tigela e coloca cereal nela. Acrescenta leite e pega uma colher. Então coloca tudo à minha frente na bancada. Também tem a playlist, né? Que sempre tem. Se você pega aqui no guia de viagem, tem um QR Code aqui atrás. E você pode ouvir a playlist especial desse livro aqui. E o souvenir é muito maravilhoso. E dá pra durar pra sempre. É um calendário permanente. E eu vou tirar desse plastiquinho, que deve estar dando reflexo. Adoro esse cheiro de madeira. Escrito souvenir, calendário permanente. Criamos pessoalmente este item para acompanhar você, não só em 2019, mas pra todos sempre. É só alinhar com o retângulo maior o dia da semana, que cai o primeiro dia do mês. Se tiver alguma dúvida, entre no conteúdo extra. A arte é de Ana Paula Azevedo. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também. A arte está maravilhosa. Aqui está escrito... Nossas ações têm impacto em todo mundo à nossa volta. Mais do que palavras podem dizer. Que deve ser o livro. Que eu ainda não tenho ideia de que livro que é. Que carinho, que capricho, gente. Então aqui agora tem mais o livro. Que é mais do que palavras podem dizer. Aqui veio um marcador. E gente, que capa maravilhosa. Bom, eu vou tirar do plástico. Pra não dar reflexo. Tá lindo. Eu não sei muito bem do que se trata a história, porque eu realmente não vi esse lançamento aqui. Não fiquei sabendo dele. Mas, tá lindo. Essa capa tá maravilhosa. Atrás. A letra é muito boa também. Tá uma diagramação bem espaçada, bem legal. Então assim que eu leio e descobri, né, do que se trata, do que é, eu volto aqui pra falar pra vocês. E lá no meu Instagram também. Eu vou deixar aqui embaixo. Pra vocês seguirem lá. Porque lá eu sempre falo das novidades, do que que eu tô lendo. A caixinha aqui, quem me deu esse mês foi meu namorado. E eu amei. Foi muito maravilhosa. Esse calendário aqui nunca mais vai sair da minha estante. Eu adorei. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site do Turista Literário. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre isso. Alguém já leu esse livro aqui? Ou já ouviu falar? Me fala aqui embaixo. Só não fala spoiler, por favor. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau!